Música Mineiro transmite segurança no que fala no que faz, pois é um estudioso e um excelente planejador, sempre aprofundando o debate nas diversas áreas das políticas públicas, como cultura, juventude e combate ao racismo. Não é à toa que foi considerado o parlamentar do ano na Assembleia Legislativa. Dê também seu voto de confiança, votando no 13666, Mineiro, deputado estadual. Música